Olá pessoal, aqui em Bruxelas, último dia da nossa caminhada do sangue indígena Nenhuma Gota Mais. Acabamos de cumprir uma agenda super importante aqui, junto com toda a delegação, e daqui a pouco vamos partir para a Suíça. Mas hoje foi muito importante a finalização da agenda aqui nesse país, porque podemos reunir com o parlamento belgo, onde a gente pôde reforçar muito a necessidade de a gente unir as forças para a suspensão do acordo do Mercosul. E todo mundo está acompanhando que esse acordo é muito perigoso, é muito frágil no sentido de garantir que nossos direitos não vão continuar sendo violados. E também a gente reforçou muito sobre a necessidade de criar uma lei, uma lei específica que bloqueie a importação dos produtos provenientes do trabalho escravo, da área de conflitos, dos territórios nossos que estão derramando sangue para proteger os territórios. Aí em seguida podemos reunir também com o Partido Verde, que em todos os países tem se mostrado muito como aliado nosso, vários parlamentares do Partido Verde e também trazendo muitas informações importantes para a gente relacionadas ao acordo do Mercosul, da União Europeia. Então foi muito importante reunir com esses políticos no sentido da gente também estar tendo mais informações e também nos aliando com eles, que a maior parte é contra esse acordo. Uma informação muito importante que nós tivemos ontem é que 68% da população da Bélgica é contra esse acordo do Mercosul. Isso nos trouxe também uma motivação de que precisamos continuar levando essa informação sobre esse acordo, que vai trazer vários problemas para nós, povos indígenas. Então, para finalizar, a delegação se dividiu. Uma parte foi falar com o vice-presidente da Comissão Europeia, que foi uma agenda muito positiva. O vice-presidente manifestou de estar junto conosco, de estar nos apoiando enquanto aliado e trazendo as informações que precisamos. E para fechar com chave de ouro, chave de ouro de forma irônica, porque foi uma das agendas mais difíceis, foi com o setor do comércio, da qual a gente levou o diálogo e tentando mostrar que esse acordo que eles estão prestes a assinar é um acordo que vai violar nossos direitos. Mas, infelizmente, eles demonstraram que eles estão muito fechados para isso, deixaram a posição deles de forma incisiva, que eles têm interesse, sim, de assinar esse acordo, que é um acordo que eles entendem que vai trazer vários negócios, que vai melhorar a economia. Mas podemos também mostrar o outro lado desse acordo. Falamos que esse acordo, ele deixa muito claro que os produtos que o Brasil vai ofertar, que oferta, como soja, carne, madeira, são provenientes das áreas de conflito, são provenientes dos nossos territórios, são provenientes da mão de obra escrava. Então, a gente levou esse recado, deixamos esse recado muito forte para eles, mas, infelizmente, esse setor está muito fechado, mas não vamos desistir. É isso, pessoal, de forma resumida da nossa agenda. Seguimos agora para a Suíça, novamente, para cumprir essa agenda.